E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer duas versões de mini avatar grátis aqui no Roblox Então bora lá pra primeira versão E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link Primeira coisa que a gente vai fazer pessoal, é vir no seu Marketplace E aqui pessoal, você vai vir na sua búscula e vai pesquisar pelo nome Harley Base Do jeitinho que eu escrevi aqui Quando você der um Enter, vai aparecer duas skins aqui Só que pessoal, essas duas skins atualmente, elas custam Robux Mas elas já foram grátis há um tempo atrás Então se você já tem essas skins aqui, vamos estar usando elas Mas calma que até o final do vídeo eu vou ensinar um outro método que você vai fazer 100% gratuito se você não tiver essas skins Eu já tenho elas, então não vou precisar pegar Aqui pessoal, vocês vão estar pesquisando pela skin que se chama Johnny, ok? Essa skin daqui, ela é 100% gratuita Então você consegue estar pegando ela É só clicar no botão verde pra estar pegando Mas eu já tenho ela E a outra skin que a gente vai pegar se chama Mulher Urbana Exatamente do jeitinho que eu escrevi aqui em cima A skin é essa daqui, tá? No meu tá como Seri Life Woman Mas por Mulher Urbana você consegue encontrar ela Também é 100% gratuita É só você pegar ela aqui no botãozinho verde pra estar comprando Agora pessoal, a gente já pode estar voltando aqui na parte da customização do nosso avatar E a primeira coisa que a gente vai fazer é vir na opção dos personagens E aqui nos comprados, que seria a segunda opçãozinha bem aqui A gente vai colocar a skin da Harley Basey Que foi a skin que a gente pegou lá Que eu falei pra vocês que ela era grátis Vamos ver se eu encontro ela por aqui, olha Bem essa daqui, vamos estar colocando ela E a versão com shortinhos amarelo e a versão com shortinhos preto Mas tanto faz, tá pessoal? Você põe a que você achar melhor Eu vou pôr com shortinhos preto porque eu acho que dá pra fazer uns looks melhores do que com a amarelo Agora vamos começar a personalizar a parte do nosso corpinho Clicando aqui em Head Party Você vai procurar por a opção do torso Que é essa opção bem aqui E a gente vai ter que colocar, pessoal, esse torso verde Que é da City Life Woman, que é da Mulher Urbana Ela vai ficar mais ou menos assim E agora a gente vai trocar essas perninhas Porque ela pode ficar ainda menorzinha Pra isso vamos vir um pouquinho mais pro lado E na parte das pernas, tanto à esquerda E vocês vão ter que procurar, pessoal Pela uma perna que se chama Xbox M Tá vendo? Tem essa Xbox F A gente precisa achar a que tá escrito Xbox M, pessoal Achei, galera Aqui, ó Xbox M Vai tá escrito exatamente assim, tá bom? E aí você vai equipar a perna esquerda com essa Xbox M Talvez ela fique lá embaixo, tá, pessoal? Às vezes você já até tem o John e nem sabe Então procura aí direitinho Que tem muita perna aqui, pessoal E aqui, ó Xbox M, tá bom? Prontinho, já equipamos E agora a gente vai vir na parte do building Que é essa partezinha bem aqui E olha, o body type vai tá lá em cima O que a gente vai fazer? A gente vai reduzir pra colocar bem aqui embaixo Olhem só como ela já tá pequenininha, pessoal Já tá muito fofa E agora a gente vai mudar aqui também Você vai diminuir ela ainda mais E aí você pode deixar lá um pouquinho mais gordinha Um pouquinho mais cheinha Eu vou deixar mais ou menos um pouquinho mais cheinha Porque vai ficar mais fofinha E vamos também tá diminuindo a cabeça dela aqui Se você quiser, né? Mas aí também vai dar sua escolha Mas acho melhor deixar aqui Lembrando que o R tem que tá no 15, tá, pessoal? Pra não dar problema em alguns jogos Agora vamos tá mudando essa cabeça Porque essa cabeça aqui não tem nada a ver Na parte de cabeças você vai vir aqui na posição de heads E tem várias, gente Várias cabeças aqui Bem legais pra você tá colocando, tá, pessoal? Todas essas cabeças que eu tenho aqui Já foram grátis no Roblox Há muito tempo atrás, tá? Há uns 10 meses atrás As cabeças eram grátis E eu já ensinei como pegar elas, tá, pessoal? Então vamos colocar Olhem só essa cabeça aqui fofinha, gente Ah, ela ficou muito boniceia Eu não sei se eu vou deixar essa daqui mesmo É, pessoal, acho que eu vou deixar Não, acho que eu vou colocar outra, pessoal Vamos pôr essa daqui, ó Essa aqui tá fofinha Gostei dessa cabeça aqui Vamos mudar o tonzinho da pele dela também Eu vou colocar aqui, ó, em all E colocar essa cor aqui mesmo Acho que fica melhor, né, do que rosa E vamos pra parte das roupas Que é essa parte daqui E, pessoal, pra roupa Você não pode deixar ela com roupa 2D, tá? Tem que ser roupinha 3D Eu tenho algumas roupinhas aqui 3D Todas essas aqui também foram grátis Mas acho que eu vou pôr essa daqui Olha só que bonitinha E agora vamos vir aqui, pessoal Na parte das calças E aí você pode também pôr a calça que quiser Essas calças também foram grátis, tá? Você pode pôr aqui e você achar Mas legal Tem também umas sainhas, ó Fica bem legal Você pode escolher aqui Ou se você tiver algum Robux pra comprar Você também pode estar comprando Então aí fica ao critério de vocês Ah, essa calça aqui tá aqui bem legal Tem uns shortinhos também Ah, gostei desse George, pessoal Ficou fofinha E tem esse tênis que eu ensinei recentemente a pegar Eu não sei se ele ainda tá disponível Mas vocês podem estar tentando pegar ele aí E você pode pôr aqui um sapatinho Pra ela não ficar descalça, tá? Mas isso vai ser de vocês, tá bom, pessoal? Eu vou pôr aqui só pra ficar Acho que ficou estranho, né? Esse tênis aqui Mas tudo bem Vamos deixar agora que eu já coloquei E também na parte de acessórios A gente tem vários vídeos aí no canal Ensinando a pegar vários acessórios grátis Inclusive, olhem só esse acessório Que gracinha, pessoal Que apareceu aqui recentemente Tem esse de coelhinho Que é muito fofo, gente Olha que acessório fofo E esse também, ó Tudo de graça, tá, pessoal? Esse daqui também foi grátis E esse daqui também foi grátis Tem vários itens muito fofinhos Que eu ensinei a pegar grátis aí no canal Mas eu acho que eu vou colocar o item novo que saiu, né? Que foi esse item daqui Eu achei ele bem fofinho E também, pessoal Vamos ver agora Esqueci de colocar pra mostrar pra vocês A parte do cabelo Vocês podem fazer o personagem exatamente igual ao meu, tá? Eu acho que ficou bem legal Tem vários cabelos grátis Todos esses daqui, olha Foram cabelos grátis Que saíram recentemente aí no Roblox, tá? Esse daqui é um deles Olha só que gracinha Tem várias opções pra vocês Mas eu vou colocar, pessoal Que é um cabelo aleatório mesmo Só pra mostrar como vai ficar pra vocês Deixa eu ver esse cabelo aqui Ah, ficou super fofo, gente Olhem só Que bonitinha que ela ficou E olhem só, gente Como ela ficou super fofa, galera Eu gostei muito desse lookzinho Coloca aí se vocês também gostaram Mas agora a gente vai pra parte 2 Que eu vou mostrar pra vocês Uma outra versão Mas 100% gratuita Então bora lá Já voltei aqui, pessoal Pra parte de editor do meu avatar E vamos estar vindo no Marketplace E você vai vir nessa buçolazinha E pesquisar pelo personagem Que se chama Clancy, tá? Eu acho que é assim que fala, tá? Essa daqui é a personagem, tá? Ela vai estar substituindo Aquele personagem que a gente acabou de pegar Ela é 100% gratuita Eu já tenho ela Mas se você não tiver É só clicar nesse botão Pra tá coletando ela E o outro que você vai precisar Se chama Mulher Urbana É essa personagem daqui É só também você tá coletando ela É exatamente a mesma da outra, tá, pessoal? Agora vamos vir na parte de customizar Bem aqui E aqui a gente vai vir na opção de Chapters, né? Que serão os personagens Na opção de Purchets E aqui a gente vai procurar, pessoal Pela Clarice Que é essa personagemzinha daqui Vamos estar equipando ela Bem assim Agora a gente vai vir na opção de Head Body Bem aqui em cima E vamos vir na opção dos torços Que seria essa opção daqui E mudar pra City Life Woman, tá bom? Olhem só como ela já ficou bem pititica Só que esses braços tão muito grandes, né, pessoal? Então a gente também vai tá Mudando o bracinho dela Para os braços Você pode colocar da City Life Woman, tá bom? Eu acho que fica bem menor Tanto o bracinho direito Quanto no bracinho esquerdo Porque não vai fazer muita diferença, tá? E a cabeça também Você pode deixar do jeito que você quiser Agora vamos estar vindo na opção da Build Que seria a opção da construção E vamos estar diminuindo aqui Se você não tiver no último menorzinho Você deixa E aqui no Body Size Você também vai colocar no menorzinho de todos E aqui você pode deixar mais gordinho Mais magrinho Vou deixar mais ou menos no meio E vou estar diminuindo aqui também O tamanho da cabeça dela Prontinho A galera já tá bem pequenininha Vamos estar mudando também aqui A parte da cabeça E do rostinho todo, tá? Só que dessa vez Você pode colocar também O que você quiser, tá bom, pessoal? Eu vou só mudar aqui O estilo do rostinho E tudo mais, tá? Para ficar mais bonitinho É essa daqui Olhem só, pessoal Que bonitinha Tá com a luz na frente Mas eu já vou tirar Vamos estar mudando o cabelinho dela também Vou colocar aqui um cabelo grátis, tá? Mas eu acho, pessoal Eu queria colocar Um que ficasse menorzinho Eu acho que eu ia colocar essa da Lily, olha Esse da Lily é bem bonitinho E ele é grátis É só você pegar a personagem Lily Que você consegue esse cabelo, tá? É só você vir na parte aqui, ó Do Marketplace Ó, se você pegar aqui no seu Marketplace E pesquisar para a Lily Você consegue estar pegando ela, tá? Porque ela vem com esse cabelinho aqui Muito bonitinho Eu gosto bastante Agora, pessoal A gente vai vir na parte dos acessórios E agora eu vou estar tirando esse acessório de olho aqui Que ficou nada a ver Esse óculos, né? Ficou meio estranho Porque ela é pequenininha Mas você pode pôr os itens que você bem quiser Gente, todos os itens praticamente que eu tenho aqui São de graça, tá? Eu não pago nada neles Eu vou usar agora essa daqui Que é muito linda, gente É muito bonita E era grátis, né? Eu peguei acho que foi do Walmart até É essa rosinha aqui Faz muito tempo que eu não uso E na parte de baixo Até que essa calça ficou bonitinha, tá? Com essa personagem Você pode deixar um shortzinho, tá? Que seria a classic panties Você consegue tá deixando, tá? Você pode pôr os shortinhos ali que você quiser Mas eu vou pôr, gente Essas clássicas aqui, olha Eu gosto bastante dessa calça daqui E esse aqui foi o resultado Olhem só que bonitinha Vamos então agora entrar no jogo Pra ver como ela fica E pessoal, olhem só Que bonitinha que ela ficou, galera Deixa eu tá vindo aqui Pra mostrar pra vocês Olhem só Vamos pegar aqui um personagem Que esteja no tamanho normal Olhem só Que gracinha, pessoal Que a minha orelhinha é muito grande Mas eu sou nesse tamanho daqui, pessoal Muito bonitinha, não é mesmo? Eu gostei bastante desse mini avatar Olha, perto dessa menina Ah, gente Ficou muito fofa Se você quiser diminuir Você só tira esse acessório, né? Porque esse acessório ficou muito grande Mas então, pessoal Coloca aí nos comentários Qual foi a sua opinião Vocês gostaram desse novo jeito De fazer mini avatar? Eu gostei bastante Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau